Já estamos aqui, chegamos na corridinha, sala lotada, vambora Opa, não mudaram, ah, não mudou nada Mano, eu percebi que GTA mudou recentemente, antigamente tinha tempo de você dar salve e tal A gente já não tem mais, é dois segundos, começou Olha aí galera, estamos lotados na sala, eita cuzão, aí sim Então bora Bora, é três, é dois, é um, arranquei Partiu, vamos ver se vai ser inicial vivo, senhores Cadê? Aqui Porra Ah, caralho, como eu sou, mano É muito azar, velho Vocês viram que deu uma travadaça master no bagulho, eu não sei se deu pra ver Porra Olha, eu fui lá pra trás, tio, eu não sou idiota Vai, agora foi, agora foi, garoto Não era, porra, era fácil, hein, velho Burro pra caraca, mano, na moral Tô em 11º, existe esperança ainda, nós vamos tomar o NC, né Ganhar já era, pra ganhar você tem que fazer a pista perfeitamente, né Já caguei logo no começo Nem lembro qual o nome dessa corrida aqui Acho que, ah, é, 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 alguma coisa, três wall rides Ah, bosta Eu pensei que ia dar pra rolar uma patifada ali, mas não rolou não, calma Tem que se encaixar direitinho no bagulho aqui Puta, eu tô em último Olha o NC aí, jovens Olha o NC Caralho, mano Não vai, não vai, não vai, calma Posicionei aqui, joguei, bati, vamos Vamos, que é nóis, time Tamo sambando, calma Tamo sambando, tome último Cala a boca, patif, sua mula Tá, são voltas São cinco voltas, parceiro Ah, beleza Não, isso é bom Eu acho que dá pra pegar as manhas Agora é só não errar mais que eu recupero minha posição Aliás, mas é aquela regra, né Quanto mais volta, mais chance do NC Isso é óbvio também Ai, 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 ai Nossa, deu muito Mano, eu dei muita sorte, porque eu errei Vocês viram que eu errei? Eu errei, velho Eu não fiz o All Ride certinho Eu me quiquei E eu fiquei meio distante da rampa Que fliparia o carro, brother Mas tá valendo O importante é vencer, tio Opa Consegui Ai, cacete Não chego aqui de novo Esse aqui é absolutamente o mais difícil Ele pega a gente meio desprevenida Ai, ó, já melhorei, porra Já fui pro décimo quarto Vamos lá Se eu fizer cinco voltas agora sem falhar nenhuma De uma rampa Quem sabe eu não brigo pelos Pelos oito primeiros lugares Oito primeiros lugares Só Só eu conheço os oito primeiros lugares Mas tudo bem Apenis Mas deu ainda, calma Ok, eu errei Mas não foi um erro tão cruel Ó o José Suado Live delícia É nóis, José Tamo junto, diabos Aliás, vocês que estão vendo a live Estão vendo a 30 frames E o pessoal que está assistindo a gravação Também do vídeo Você que está vendo esse vídeo Gravado Também está vendo ele a 30 frames Infelizmente Quando a gente vai fazer live Eu tenho que reduzir os frames Da gravação do jogo Beleza? Me desculpem É nóis Bora Agora deu certo Ai Nossa senhora Ó o décimo Tô falando Se eu fizer cinco As cinco voltas sem errar Mano É nóis É GG Tô vendo uma galera já ali na frente Aqui tem que tomar cuidado Mano Esse aqui é o mais difícil de fazer Uou Mitei Também time Nono Boa Já não tomo NC já Se eu manter esse Se eu manter essa Como é que fala? Estabilidade no campeonato Tá Aqui tem que tomar cuidado Porque aqui falha essa merda Não pode bater nos containers ali Oh my Também 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 Saber muito Tem mais um agora Esse aqui é fácil Esse aqui até agora eu não errei ele Então vamos Capricha Patófice É agora Ai meu Deus Vamos lá Aqui tem a paredinha Bati na paredinha Aqui que Ah Ai ó Só porque eu falei Parceiro Mas vocês viram a cagada Eu tava muito rápido Como eu me joguei na parede muito forte Ele me jogou na parede da esquerda Muito forte Eu me distanciei da rampa Que faria eu flipar No loop Tá ligado Vacilo Agora foi Agora foi ó Fuck É só entrar na rampinha ali Fazer o flip certo Bosta Tava indo bemzão time Não deu muito certo Mas tudo bem Calma que a gente ainda vai conseguir Eu confio no nosso potencial De não fazer merda Ou o contrário Boa time Fazer a pista mais rápido Beleza Acertei essa curva Fiz uma ultrapassagem na curva Então é sinal de que Eu acertei o ângulo dela Vamos jogar um pouquinho pra direita Com cuidado Pra não dar aquela batida E travar de novo Boa Calma Dei posição aqui Tô acompanhando o killer Que tá em primeiro Velho Isso aqui é uma boa Vou só seguindo ele Era esse aqui Que eu me fudi duas vezes seguida Só porque eu tinha falado Ah é o mais fácil Que pariu Esse bagulho fudeu com a minha pista Ah não Que ódio De novo brother De novo Puta que pariu Velho Que mula que eu sou Não é possível Puta Agora o NC Tá muito próximo Amigos Essa é a real O que ele terminou Ele deu uma volta Em cima da gente Fazer isso aqui fácil É fácil Fazer isso aqui devagar É fácil O difícil é fazer Na velocidade Cabo Lauser Tá Segundo lugar Terminou Tem chance Eu provavelmente Vou passar muito aperto Pra não tomar a NC Nessa pista Ó o brother Rodando de madura Ali parceiro Boa Décimo primeiro Terceiro lugar Terminou Quarto lugar Terminou Quando o oitavo Terminar Eu começo a me preocupar Calma Tem mais um All Ride Isso aqui é difícil Pra cacete Tem que tomar Condado Pra não fazer Cagada nele Boa Ó o Paulo Apostou em mim Puta Paulo Sério Muito inocente Da sua parte Ó Caralho E esse Daiane do Santos Aí parceiro Dei um Daiane do Santos Aqui no bagulho Terminou em sétimo Ok Vamos ruxar Parceiro É agora Tenho que acertar de first Errar não é uma opção Terminou o oitavo Ai meu Deus Tô me sentindo pressionado Eu vou errar porque eu tô me sentindo pressionado Ah não Eu fiz a mesma coisa Mano De novo Tio Puta que pariu Você tá me tirando Véi Na moral Puta Não vai rolar Me fudi NC NC Vamos começar a live Ai meu Deus Não NC Ai ai Eu tinha preparado um negocinho pra vocês aqui Deixa eu pegar Bom É assim que eu vou terminar esse vídeo Mas vamos continuar a live Caralho Tchau